A multa aqui em vocês Muda facas, muda as facas Amém, diz o padre na missa, tu o que é que estás a fazer? Ai Jesus Siga Vamos para o A seus caralhos É para o A, é para o A, é para o A É para o A, é para o A Se matarem menos dois, esqueçam Vamos lá Eagle, tu consegues Dá um CT, dá um CT Ok Vamos embora gajo, já Já É um mid, ai que insta é de Ah, caramba, que é, dentro do meu boé É lá Nikinha, um mid, um mid É um mid, um mid, é um mid, é um mid É um mid, é um mid Ah Nikinha 2 mid, 1 CT Ó, viu que é um mid Ai, que ele saiu E aí Vamos lá, vocês conseguem Fala um, fala um, fala um Fala um, fala um Fala um, fala um 3 Fala um 2, agora Vamos do lado esquerdo Fala um 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 É, é lá na planta, caralho! Tens de ver... Tá feito! LIMPEZA! Vamos lá outra vez, siga! Agora vamos lá pelo outro lado Ok Vá embora, tu Mano digam em boa hoje que isto está a ser gravado Digam tipo aí e tal, vai dar gostoso e tal Vai, vai, é gostoso Está tudo morto Obrigado, mano Estão fodidos Vá embora Por aqui, caralho! Eu disse que é por aqui, seus cornos Que caniquinha está lá a WP fazer? Ok tá um CT Cuidado Um CT cuidado E agora brecou ouvi isto bem Esagado Esagado mete uma bomba Planta planta Plantor Descogado Vem de trás Fogo, não, agora vou ver Fogo ao green, essa flash, man Man, pra tu é o Zé Carlos, vem de trás Ai, mãe Tá na porta, tá na porta Obrigado, Alete Obrigado, Nicky Nada, sabes que eu estou sem um capa Lá está Falhas é muitas vezes na tua missão Vamos pro mid, agora ras mid e viramos pro B pela conduta Queres o quê? O Iroq? Vá embora Queres um deal? Hum, aquerquerce Dei seus tolos Gostas de choriça Negativo É, negativo é Obrigado por quem se meteu a minha frente Ah, to daí Eu aqui parado, olhar para o dia de hoje Vai para a esquerda, amor Vai para a esquerda, o gajo está dado Ela ao olhar Diz-nos caso lá Eu não estava lá... Anda lá, ganhei-me isto pai, confio Bem, caso está a fire aí Ah, desgraçados Vai atrás deles Entra lá para dentro Caralho Está lá em cima Está lá em cima, o gajo Um deles está lá em cima Vai para lá direito Vai para lá direito Vai plantar Fica aí atrás das queixas Para trás das queixas, mano Continua aí Continua aí O gajo está lá em cima, está lá em cima Não, 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 não Podes Não posso o que? Não podes Porque eu estou noutra posição E eu não posso estar a olhar para lá Quando tu disse já lá para cima Eu virei as fogas e morri Caralho Não digas nada Deixa jogar Deixa jogar quem joga Deixa a bola rolar Não, vale a pena, mano Vamos ver Os gajos não jogam caralho Olha, eu vou estar boostando ao mid Tenta matar o gajo dado ao pé Vem abrir Vem abrir Fogo Fech Outra vez, filho Vamos embora Acabou-te, meu Falaam 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 Me vou entrar na roupa Falaam Falaam OI Falaam Que estranho Falaam Eu acho que manda comer-se mal com os queixo mas está certo Opa siga a entrar caralho Oh caralho ninguém entra a sério Foda-se e ficam na garagem vocês A sério por favor não Então os gajos estão lá fora vamos entrar Não pronto entram bom lá as caganitas Bom um de cada vez agora é o Tuga vai matar todos Inteligentes foda-se Oh filhas das putas Mais Olha para a puta que o periu ficou 10 Eu estou me vindo a falar sempre a distância que estavas Seis vezes filha certeis Está bem mas paraste 5 Podemos ir Podemos ir sim Vou matar alguém de eagle agora Vou matar uma puta de um siago ai Oh mano Vai já neste Tem este gajo que está aqui na minha frente Vamos entrar não é? Não vamos ficar aí as conas Não vale nada ficar aí as conas Está a falar um gajo Um gajo em baixo estás ouvido? Um gajo em baixo Já ouvi Está um gajo em cima É Vai lá perto da minha Estão em cima Estão em cima de CT 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 Que puta da bomba É É É É É É É Cabeça de piroque Cabeça de piroque Cabeça de piroque Cabeça de piroque Alguém me deram puta do boost Vais ver se eu não o mato agora Não o mato 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 Ah sério está a FK Está a brincar Está a pesquisar Vou-me matar ali dentro Ok Não vale a pena Não vale a pena O que? Estão a morrer de um Tarkandismo E não está lá para ser 1 2 Oh Fora a laranja Estão Estão a laranja 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 Não tem lá em cima Vai lá em cima buscar a petuga Cuidado que ele está Já te apanhaste? Corre para trás caraca Eu ainda dei um tiro e não lhe consegui acertar Ah nada nada vamos por aqui Olha o barulho Fica a laranja Estão a laranja Estão a laranja Olha o barulho Que pisto mato Eles estavam a mandar a minha menina Estavam a mandar a minha menina Estavam lá em cima Eu fui forçado a correr Para eles percebes Estavam uns 5 vivos Mano não pode ser assim Sim mano Isto é CT filho Isto diz que é CT Estamos a jogar agora um caralho É que bem Niquim AW Então se eu tenho dinheiro a dar com o pau Pega tudo Foda-se Era uma coisa mais barata Uma estações Anda bem Vamos ver Foda-se estamos a jogar um caralho Nós temos que ir ver O gajo do A é sempre a faturar Ratang ratang Oh está a smoke Vamos por aqui logo Está um cilhão de vida Passei por cima de fogo mesmo de propósito Está um cilhão de vida Está um cilhão de vida um deles Enfim Vou nem tirar tudo Tu não tens minimapa Para um gajo está à tua direita À tua direita Estão de lá à direita Estão a puxar Estão a puxar Não AW não Ela compra sempre a AW E não consegue jogar com a AW Mas compra sempre Vamos lá caralho foda-se Não podemos parar mano Está lá o gajo da AWP É para entrar nil Pau ti queres boost? Não É a bom piar no gajo Dá-me boost a toda Dá-me boost Porque assim eu vou para cima Esquece Vamos ver Está a smoke Vamos ver Cuidado Se fosse outra vez Está a smoke também caralho Também está a smoke Vamos Vou esperar pela smoke Não vou avançar assim feito estúpido Foda-se Cuidado Foda-se Cuidado Já morreu o nosso Já morreu o nosso Foda-se Foda-se A sério A sério Onde é que está o gajo? Onde é que está o gajo? Estão todos outros gajos. Onde é que está o gajo? Estão 4... Onde é que está o gajo? Estão 4... Aaaaaaah a sério... Foi por isso que eu não curto VK. Tem nada a ver com VK. O que é que tem a ver VK? Estamos a ver... São merda! Não sabem entrar é impossível jogar. Se tu não sabes entrar num mapa que não sabe jogar, não joga! Foda-se! Mas se nunca jogar em nenhum ela nunca vai saber jogar em nenhum porque joga todos os competitivos da C2 Foda-se! É mesmo assim, é só contigo Foda-se! Deixa tá a capa, cago nisso Vamos entrar todos dentro do A mas tem de ser todos ao mesmo tempo, não é? Que é assim o gajo da U só mata um Espera! Não é 1, 2, 3 nada É esperar que saia esse maluco Vamos! Está um gajo no mídio, um gajo no mídio Está um gajo no mídio, mata-me a mim Alguém pica bomba e planta Meta uma puta da bomba Seja uma drop lá atrás, caralho Estão a perder agora, que maior O gajo está no carro e ele está morto Foda-se! Está no carro, Tuga Carro, carro, um dos gajo está no carro Esperem, escondam-se atrás das merdas Não venhas para... Olha por cima se quiser Olha o gajo matão, está aí de lado direito De lado direito De lado direito, de lado direito Estás aqui, estás aqui Ei que mau, Tuga, que mau Tu queres saber quanto é que lhe tirei? Noventa e um Foda-se A bomba foi difusada A counter-terroristas ganham Dá-me um boost Vou tentar matar o gajo outra vez Estou-me um pouco a vendo Mato, ou mato, ou mato Está a chutar, está sempre a chutar Que ele vai chegar lá, é claro Erika espera Erika espera Sim, estou aqui Está a smoke Então pronto, e vais ficar aí a fazer o que? Podemos esperar, podemos esperar, temos tempo Posso para aqui Tu viste alguém, Tuga Não, abri a conduta só Não basta um disparar para aqui Anda, Erika, anda A conduta está aberta Tuga, dá para passar até a conduta ou não? Dá Vamos embora, vamos ver, vamos ver pela conduta E vou com a bomba à frente Venham todos para a conduta Todos O que é que o governo está fazendo lá? Não Ei É só um verso maior da minha voz Sério que eu acertei na puta da perna? F****ng hell Foda-se mano, 354 está em baixo, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer, está em baixo Vem mano, esconde, 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 não tentes picar, esconde Um deles está a 10 de HP Não tentes picar, vai, eu esperei, está mano, ele está a 75, está sozinho contra 3 Se o gato estiver lá, eu estou cagado, são 3 Olha as faixas, é que até não chegarem ali A sério Sinceramente É que tipo, metemos as 3 primeiras rondas, enquanto eles não tiveram armas, nunca mais fizemos nada Atenção 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 Ai, mulher de muito Olha não digas Dá um boost Está lá o outro menos mas eu nunca vi outro menos para matar Joguei mal Mas tão mal Mas tão mal Vai para lá raspa Qual é o outro? Não tem ninguém então Não está mas eu acertei num gajo ali atrás Para saber escolhado Onde é que eu... Tem 5 vivos é isso que tem de cansar Tem extremo ganho de cabeça Como é que... Eu não vi e não ouvi ninguém morrer Onde é que vocês morreram Onde é que vocês morreram eu não ouvi Olha eu morri de AW A Erika morreu de AW no main E outro gajo morreu de AW no main Em cima da ronda Ah vocês morreram Morreram em algum sítio Morreram no main O gajo veio do main Foda-se Cuidado amarelo Mano vou começar a jogar sozinho Estão a cagar Tipo vocês estão aí a andar pelo mapa Não dizem nada Vou morrendo quando falam já estão de menos 3 da nossa equipa Pronto Ah agora já concordas com o que eu disse Tá bom Bem Erika Azul Sou eu Já estou a ir picar Nesta ronda tem de ser não Se estamos 3 para 4 Se não for nós agora Foda que pariu não Estão no carro Vou pôr o bomba Estou lagado Ah vou películar Acho que o ultimoごろ está em cima Não 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 tem nada Não também também despeamento Força sério Trozando O que é isso? Estou tirando a flashback F*** Bem jogado, bem jogado, bem jogado Calma, calma, deixem a smoke sair Estamos em vantagem e vamos agora apressar a cena F***-se que sim Siga agora, meter flash e entrar Vai, entra agora Eu estou lá dentro, vai entrar agora Já estou lá dentro Estou lá dentro Estou a olhar lá para dentro Está um gajo do lado direito F***-se F***-se Planta, planta Está no carro a chover Estou plantado Estou plantado Estou usando a moldeira ao carro Estou a ficar aqui O gajo disse a FK, WTF? Não está, é fake Estás a olhar para o lado do carro, não estás? Estás a olhar para o lado do carro e para o mid Estás a olhar para o outro lado Para alternar Vejo carro, vejo mid Espero bem que o gajo não passe naquela brecha Espero bem que o gajo não passe naquela brecha Enquanto eu vou olhar para outro sítio Não está ninguém Melhor vazão não? Está nossa, cá vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Já não se move aqui Vem, vem Vamos fazer igual Chegamos lá todos, metemos uma flash e entramos Mas esperámos Se tiver lá smoke, vamos esperar pela smoke passar Se metemos 6 rondas até é bom Todos juntos Estão juntos Estão juntos Estão juntos Opa, siga-se Não, 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 não Esperem a smoke, esperem a smoke Pá, mas não fiquem aí, não é? Se não vão ficar a um de vida Pois O Tuga já deve estar Ah não, o Tuga está chegando Pá, caguei nisso, vamos dar roteiro Não um gajo em cima, matei Vem Não sei nisso Siga, vamos embora, vamos embora, vamos embora agora Mete um flash e entre quem está a dobro Estão lá atrás dos genes No campinho Tuga dizem lá direito Ó qoda esse tem um à beira Tem um à beira Onde? À beira da morte Está do lado direito caralho Tomei-te um gajo do lado direito No canto Acho eu, acho que é o último O gajo que me matou deixa ver Deixa ver se o gajo me matou É está no lado direito no canto na piça Cuidado, 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 cuidado Cuidado, ouçam isso, vocês estão dois, espera, espera Fica com a mira aí, onde estava? Fica com a mira aí O gajo está dentro do azul, dentro do azul, Okota Dentro do azul, da porta azul, exatamente Fica aí com a mira, fica aí com a mira Anda lá Okota, está contigo Está contigo, cuidado, está dentro da porta azul Fecha a porta e pica a bomba Fecha a porta e picas a bomba Planta, planta Andai está Não, fica a mirar para lá, fica a mirar para a porta Pura a porta, onde está? Cuidado, cuidado, está no mido, está no mido, foge Não tentes picar, não tentes picar Está no mido, está no mido, calma, calma Ericka Não é daí, não é daí, não é daí É na outra porta Para o lado esquerdo Para o lado esquerdo Fica aí, pronto, fica aí, estás bem Não te mexas, fica aí Não tentes, não tentes Está atrás do vermelho Não tentem, não tentem Ele consegue ver-te Lá direita, caralho Vai lá, ele está a defusar Foda-se, o que estás a olhar? Foda-se, ela mete a mira no sério Não, eu... Tu és incrível Incrível, Ericka Viste, viste uma mosca em cima do monitor Não é pé, eu abrigo uma cena qualquer que me pareceu Ok, what the fuck Meu Amor, eu juro-te, eu as vezes não te entendo Para já eu não entendo o facto de tu jogaste sempre de AWP Que não é nada bom porque AWP é uma arma que precisas mesmo saber de jogar AWP Não, o problema é o mapa É que tu nos outros mapas matas 50 Não, não estou-se 2 até jogo mais ou menos Amor, uma pessoa disse, está ao lado esquerdo Não tinha mais nada que sabia Mas eu sabia que ele estava do lado esquerdo, só que não conseguia jogá-lo Porquê que não conseguiste? Mas ficou aquela merda aberta no monitor Não viste que eu não mexi? Eles mandaram uma dica em mim Pronto Vamos lá, eu vou bater já, estão todos lá Estão todos aqui, ajudem-me por favor Está bem, cuidado Está bem, está... Oh Tuga, estão atrás, mas estão 4 à frente 4 Acho que eu me consigo virar para trás e matá-lo com um tiro e matá-lo com um tiro e matá-lo com uma frente Está perdida, onda como é, onda como é Ah, sim Ok Ok... 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 Vem todos à outra vez, de certeza Tenta usar logo, tenta Não dá Devezar dava Ei jogaste muito bem Não podias fazer milagres Amor eu não sei o que estavas a fazer no B sozinho Não estava sozinho Estavas sozinho, pois não, estavas com inimigos Mas quando o CCT Estavas com o verde, então o que é que o verde foi fazer Pronto, faço a minuto Pronto, vai com eles a melhor Está a gente aí no A Se queres te diga Se queres te diga Nem eu sei Não soube Não vou pegar a bomba Ajuda aqui, Over Ajuda aqui Ajuda aqui Foda, se eu não é do nada Três main Três main Eu disse é A main Eu disse... Eu não estou Eu não estou Eu não estou A bomba foi plantada Vai logo, caga nisso É uma puta de uma macaca Vai logo, caga nisso É uma puta de uma macaca Não Então se perderes Não me digas que se tu perderes tu ganhas É que diz-me como é que é isso Que assim eu perco os jogos todos Podes perder uma partida e ganhar um drop Também podes perder uma partida e ganhar uma descida de divisão Olha Olha Também é um ganho É um ganho, não é? Claro Pois é Também é bom É um ganho, mas não é um ganho tão bom Mas já ganhas qualquer coisa Mas já ganhas qualquer coisa Mas gente não perde, a gente vai ganhar É a main one Pronto, a main one não Pra mim é a main tudo Foi isso que eu vi É dois Pronto, não é tudo, já estou a ir Já estou a abandonar o B É, todos lá Ei, este gajo entra-me logo a disparar WTF WTF Bem jogado O ultimo está a B, o ultimo está a ter spawn no mid O ultimo está a B, coitado Como é que eu sabia que o gajo ia para o mid Ai, nossa senhora Alguém dos que está a A que vá a B Sem ser a... A Nikinha Eu vou Eu vou a B Tu não vais a ver não Tu estás a segurar o A bem Estou a segurar bem o A estou Oh, verde vai ver aí Isso Eu fico com o A com o laranjinho Tu não é para ir para aqui amor Só fica um aqui sempre Tu é pesca o verde Vai com o verde A Skar Boa leste Onde está mini Nesta? Vamos lá Uma Calma Leste Zero Não Acho que Agora já não consigo estar lá Insane de Eri Siniquinha vai avisá-lo Tio filho aqui Eu acho que eles vêm em mido para o A Estou-vos a avisar Eu acho que eles vêm mido para o A Podem ir mido para o A Mido para as condutas Verde, mal ouças alguém? Ok, manda-me um head no meio da smoke Está atrás de ti Verde Estão a voltar para trás Ya vai para lá Caga nisso Eles estão em B Estão em B Eu ouvi alguém recuar Acho que vai ser B Não faças barulho Não faças barulho Fica ai, fica ai Não entres nos pretos Ya é B É B Mas vai com prudência Estás ouvido? Estás ouvindo uma puta da conduta 速 O galho Só não Está lá direito Está lá direito Um Está lá direito Era isso que eu estava a tentar dizer VE São 13 ainda O último está a conduta A conduta AWP Esconte Estás a brincar Cota Por acaso mataste mas foste a arriscar perder uma ronda Fl Likewise Estás a brincar Tudo disto bem Aquilo faltava tipo 2 segundos e ele foi tentar... Siga Será? Não me parece, está muito arriscado, são só 3 rondas para eles É tipo rondas 1 contra 1, fica sempre por rondas 1 contra 1 Se tiver mid eu não consigo ver, eles meteram 2 smokes mid Os gays estão em V, estão em V, conduta para o V Estão vendo Estão aqui no mid, estão aqui no mid já Matei o gás no mid Mataste 1, estão todos no mid, todos no mid, todos no mid, ajudem-me, 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 caralho Estão gás à minha espera, matei o... Foda-se, está mid, caralho Está mid, está aí B, está aí B, está aí B, está aí B, está aí B por cima B por cima, B por cima, já passou por cima, já passou por cima, já passou por cima, ti está dado ao P Está um mid, cuidado, está um mid Último está mid, a bomba está a drop B, bomba drop B Está um vent, está um vent Bomba drop B Bomba drop B Último vent Está à direita amiguinha Isso Está vent Atua, exatamente, aí dentro Está, está no mid Pá sério, não vou morrer, porque é que não protegeram a puta da bomba? Fica a olhar para lá, amor Ele está atrás, caralho Ele vem por aí Se ele vier, ele vem por aí Não tentes picá-lo, caralho O que é que tu estás a fazer, mano? Amor, porque é que estás sempre a virar a olhar para o outro lado? Explica-me, eu disse Ele vem por aí Vai Ele está onde? Ele está no caralho, fica aí tu Fica aí onde estás Sim, eu fico aqui Olha, está para ti, não consegues matá-lo, esquece Esquece, não vale a pena tentar, ele Quem está aí para o homossex? É à frente, à frente Para a frente Para a mira Ah, já vi Agora Já que levaste um tiro, não é? E na vida vais conseguir matar Está lá Aí Passa um robô a jogar, amor Mas pronto Fica-se a apontar para uma parede Que não vai aparecer ninguém da parede, certeza Mas pronto Então vocês estão mandando indicações dos dois, o que é que eu passo aqui? Foda-se Que tenhas uma noção que os gays não passam as paredes Estão em main, de certeza Não estão? Não Tchau, um dia Antes E morri dead, outra vez no meio da smoke Já é o segundo Foda-se O gays não está a cheitar, mas está a ter uma sorte do caralho Foda-se, está na puta ao pé do empilhador Atrás do empilhador No cantinho mesmo Está a puxar smoke Está empilhador, empilhador Espara ultimamente Não sou eu Não sou eu Não sou eu Já estou morto Foda-se Foda-se Um para eles Um para eles Olha, faz barra aquilo na console Foda-se Temos que fazer para o barra A bomba foi plantada Eu assim vou perder 10 anos de vida Caralho Não estou mais a olhar para trás Assim não dá, mano Assim não consigo Que o caco disso Ultima, temos que arranjar umas contas O silver Pois temos Vamos, vamos Senhores Vamos senhores Láguas de smoke Há pouco foi pouca força Há pouco foi pouca força Agora foi força a mais Estão 100.000 lá, 2 em main Estou 30 de HP, puta que esparido Estão mais É A, é A É A, de certeza tu, estou a ir Estou a correr mano Estão todos em main Vocês ainda estão fazendo o B caralho Estou a correr, não estou a fazer nada Mas vamos Sonic League Deploying flashbang Oh Alphacinha anda lá Estão em main Oh mano a sério, e só tirei 28 mano Só acertei um tiro Antes, GG, GG people Seu Deus, ah puta Ai meu Deus Olha está aí o teu drop oh